Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 6 de dezembro de 2019, né? Amanhã que é dia da cabra, dia da jacaré e também o dia da águia. E olha ela aí, hein? Ué, 8, 2, 3. Aí, tá vendo? Os chineses falaram que é dezembro de bolso cheio. Então tomara que muita gente aí tenha julgado. E ela vai continuar dando aí, ó. Até no Natal nós vamos ganhar ela no cu, cu. E amanhã é dia da cabritinha, né? Não pode deixar de julgar as inversões, né? Eu tô julgando todas as inversões, por isso que eu ganhei o duque de dezena. Segunda, eu ganhei dois duques, né? Ganhei o 0, 2, 8, 3 e o 0, 3, 8, 2 que deu aqui de vídeo fora. Então vamos ficar ligado que quem sabe, principalmente na federal, né? A Viena Federal vai ser um talo arrumado, hein? Muito bom. Bom, então aqui, ó. Dá uma 9, 5, 7 do jacaré. Aqui dá uma 8, 24 da cabritinha. Aqui 9, 21 da cabra. Aqui 6, 2, 4 da cabritinha. Aqui, ó. 5, 5, 8 aí do jacaré. Aqui vai dar... A 1, 5, 9 do jacaré, né? E aqui é 605 da águia. Aqui, ó. 4, 6, 0 do jacaré. E aqui 6, 2, 3 da cabritinha. Beleza? Tomara que bastante gente tenha julgado, né? Tá bom, ó. Então, ó. Amanhã, as dezenas dominantes. Na esquerda da tela aí, vocês vão ficar aí com o telefone do meu grande amigo Pequente. Que manda avisar a todos aí que no Natal vai ter aquele sorteio bom e com a moto aí no primeiro prêmio. Então, o sorteio normal aí do dia... De 5 mil reais aí, todo dia 15, não vai ter esse mês. Beleza? Então, tá aí, ó. 0, 6, 6, 0, 6, 0, 0. Os bichos do dia, cabra, jacaré, águia, macaco e vaca. E tá aí, algumas milhas boas. Vou jogar invertido. E tá aí, algumas centenas. E na coruja agora eu vou de pavão e coelho. Pavão e coelho. 7, 4, 3, 8. Muito obrigado a todos aí, pela interação aí no canal, né? Tá aí alguns duques de dezenas e também alguns ternos de grupo. Aproveita que você tá assistindo o vídeo agora. Clica no sininho. Coloca nas opções todas. Pra poder você continuar recebendo aí todo o vídeo que a gente faz. Ou então alguma coisa que a gente posta na história, na comunidade. Talvez você estiver passeando no celular. Vem. O pessoal que quer o resultado aí de Juiz de Fora. Beleza? E tá aí, ó. Os grupos do dia. Cabra, jacaré, águia, veado, elefante e o pavão. Muito bem. Na cruzetinha aí de amanhã eu coloquei... Aí, ó. Ou já deu aqui hoje 7, 5, 9, né? Coloquei um viado aí com a 7, 9, 5. 0, 6, 4, 8, 2. Vamos a algum aí da cabritinha? Ó. 0, 8, 2, 4. Outra. 0, 6, 0, 2, 4. Ou então, ó. 0, 98, 24. E não pode esquecer aí da 0, 8, 2, 3, né? Que afinal de contas amanhã é dia da cabra, né? Da águia, 28, 0, 6. Ó. 9, 5, 0, 6. Ou então aqui, ó. 9, 7, 0, 6. E gosto da águia também aqui, ó. Ó. 6, 9, 0, 8. É a galera que gosta de julgar milhar invertida, né? Então, ó. 5, 6, 8, 2. Aqui, ó. 9, 8, 0, 6. 7, 9, 0, 4. E do jacaré? 8, 2, 6, 0. Jacarezão, ó. 7, 9, 5, 8. Vou formar algumas aí de jacaré. Ó. 8, 2, 5, 9. Jacaré. 8, 6, 5, 7. Ou então, ó. 4, 0, 5, 7. 7, 7, 7, o que é? 7, 8, 0, 2, 4, 0, 2, 4, 0, 2, 4, 0. Jacarezão é bom, né? Jacaré gosta muito de vir com... Vamos fazer um de jacaré com 58, vamos? Ó. 7, 9, 5, 8. Ó, ué. E da águia, ó. 708, 807. É nessa sequência aqui que eu gosto de jogar, ó. Ó, 265, 562, 865. Você vê que hoje na cruzeta deu um monte de centenas, mas foi tudo picada, um pra cada banda. Não, eu gosto é ir na linha certa. Quer vir, vem. Não quer, não vem, né? Beleza? Mais uma vez aí, parabéns aí a todos que acertaram aí a 823. Deu pra dar um talinho bom, né? Já deu pra salvar o dia, né? Muito bom. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau! Tchau!